Outro réptil da família dos quilôneos é o cágado. A diferença do cágado é que ele vive em água doce. O cágado é totalmente adaptado para viver na água doce. Você vai perceber que as patas dele possuem membranas para facilitar a natação, mas possuem também essas unhas grandes. Por quê? Ele sai da água e fica um pouco na terra, pegando um pouquinho de sol. Quer saber mais? Venha para o Natureza Inteligente. Eu sou Vanessa, bióloga do projeto Natureza Inteligente. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.